Bom, o pessoal pediu, vou fazer alguns exemplos de como eu faço o F2L, mas eu não sou ladrão igual a certas pessoas. Bom, o primeiro scramble aqui, eu faria um R2 aqui para colocar o verde, D, LF2R. Aí eu vi esse par primeiro aqui, então só coloca. O vermelho e verde já está aqui, o laranja e azul aqui, eu vou usar esse slot vazio para juntar o par, aí gira o cubo, o pessoal não gosta muito. Nesse caso, como já está do lado esquerdo, eu só jogo atrás, junta o par, coloca. Mais um scramble. Bom, nesse aqui, o azul já está certo aqui, então só vou jogar um D, que já alinha o laranja também. Então é F', R', L', D2. Aí aqui, ó, esse par, azul e vermelho, eu vou usar esse slot vazio para preparar o par, gira aqui e encaixa. Nisso eu já tirei o verde e vermelho, então como esse slot aqui é o que eu posso trabalhar, e esse está vazio também, eu vou só juntar aqui, gira e encaixa o par. Ó, esse aqui está chato, então eu vou fazer o laranja e azul primeiro, joga aqui, junta, joga lá. Aí já ficou melhor um pouquinho esse, ó, só arma aqui e encaixa. Mais um. Cruz bem feia, né? Mas tudo bem, eu vou fazer um L, F', L', se eu colocar o vermelho e verde, o argonelinha, o linha, F, R2, D2. É aqui, ó, tem dois pares, tem esse azul e vermelho, ou azul e laranja, acho que eu vou fazer o azul e laranja primeiro, ó. Junta aqui, se eu quiser eu posso preservar esse, colocando o par assim, ó. E aí preservei esse, só encaixar. Agora azul e vermelho aqui, joga atrás, prepara. Eu vou jogar para a esquerda, porque o meu outro par está aqui. Não adiantou muito, mas tudo bem. Agora aqui eu viro. Normal. Quarto, escravo aqui. Ó, o laranja está aqui com o vermelho, o vermelho está aqui com o laranja. Então eu vou pôr o verde aqui no azul, e depois o azul por último, ó. Ó, eu vi que saiu o par aqui, então eu vou tentar conservar. Já está o par aqui, jogo dois e encaixa. Ó, aqui tem várias coisas que eu posso fazer. Eu posso pegar esse vermelho e verde, mas está meio chato, então eu vou pegar o verde e laranja aqui, ó. Como está verde aqui e o laranja está em cima, eu dou um U2, vai fazer assim, e ele já sai armado aqui. Então encaixa. Agora eu vou fazer o azul e laranja mesmo. E o verde e vermelho aqui não tem que girar, eu vou fazer atrás, ó. De novo uma cruz bem feia, né mesmo. Ah, vou fazer um D, R, D e vira, L', L, L, F, D. O cara joga D quando eu faço D, mas tudo bem. Ó, tem esse par aqui que eu posso fazer, e tem esse verde e laranja. Eu faria o laranja e azul aqui, ó. Como esse slot está aberto, eu posso fazer direto assim, ó, L, U2, L2, e já busco lá, só traz aqui e encaixa. Aí já preparei esse, dei sorte, ó. Agora aqui, ó, esse está virado, esse também está ruim. Eu faria aqui, separa o verde e vermelho, encaixa lá. Agora o azul e vermelho já está aqui do lado esquerdo, só juntar e encaixar. Bom, é isso aí, qualquer coisa, pergunta, né.